Oi pessoal, vamos falar de narrativa, o que é narrativa e o que é verdade. Vamos falar de economia e de pandemia. Vamos falar de Argentina e Brasil. Outubro de 2022, total de mortos na Argentina por coronavírus, 130 mil pessoas. Total de mortos no Brasil por coronavírus, 687 mil pessoas. Isso é narrativa. O que é verdade? Vamos lá? A Argentina tem 45 milhões de habitantes. Para a Argentina ficar igual ao Brasil, a gente tem que multiplicar 5 vezes a Argentina. Ela vai para 225 milhões de habitantes e o Brasil tem 212. Assim sendo, a gente precisa tirar essa diferença. Acompanhe a conta. Para isso, a gente chega em 4,7 argentinas é igual a 1 Brasil. Assim sendo, aqueles 130 mil mortos na Argentina passam para 611 mil. Muito próximo do número do Brasil, 687 mil. Assim, não se pode entender por que um governante é acusado de ser genocida e o outro governante sequer aparece nas notícias. Sendo que ambos estão na casa dos 600 mil mortos. Agora, na economia, temos um quadro totalmente diferente. A Argentina está totalmente destruída após um ano de lockdown. Não, no Brasil não foi feito lockdown. Mas alguns estados e municípios sim o fizeram. Apesar disso, o governo federal agiu rapidamente e inundou a economia com recursos. Dessa forma, o Brasil tem hoje um nível de pobreza muito abaixo daquele que o FMI previa, de 15% a 16%. O Brasil está com menos de 1%. A Argentina, ao contrário, já passa de 43% da sua população em estado de pobreza absoluta. Você imagina a Argentina com 43% de pessoas muito pobres que ganham menos de 10 reais por dia? Quero concluir dizendo que o Brasil está com a menor taxa de inflação dos países ocidentais, com menos de 6% nestes últimos 12 meses. A Argentina está próxima de 100% de inflação. A taxa de desemprego do Brasil é a menor nos últimos 10 anos. A taxa de desemprego da Argentina é a maior da sua história. É isso. Narrativa contra verdade. Outubro de 2022. Faça sua escolha. Eu sou muito solidário à política que o Alberto Fernando está fazendo, que deveria ter sido a política que o presidente Bolsonaro deveria ter feito no Brasil.